Sustentei durante 10 anos, mas eu cansei, e eu não vou tocar mais no carnaval do ano que vem, eu não vou tocar mais em Salvador, porque eu cansei, eu cansei, eu cansei de estar me humilhando para tocar no carnaval de Salvador, a maior pipoca do carnaval, me humilhei, tive que pagar o meu próprio trio com meu próprio dinheiro, ainda tenho que aceitar, placa de prefeitura no meu trio, prefeitura minha p***, rapaz, quem pagou essa p*** foi eu, estou cansado, quem pagou esse bagulho foi eu, que nada, e na hora de pagar o dinheiro, demora 4, 5, 1 ano para pagar o dinheiro que não já trabalhou, pronto, agora eu estou bem, estou bem.